Começamos esse vídeo conversando um pouco, pois não pode colocar essa música aí, pois tem direitos autorais, estava rolando um somzinho massa, mas não podemos mais colocar. Então, vamos lá. Que coisa bem boa, pessoal. Beleza? Bom dia, boa tarde, sei lá, meio dia, para quem não já almoçou. E está chegando a primavera, né? Da primavera, na metade já começa a esquentar, já dá dias de verão. E eu pensando, pô, estou tatuando todo mundo, adoro tatuagem. Aí eu pensei, quer saber? Hoje é meu dia. Um dia por semana vou tirar para fazer tatuagem em mim. E quem faz é a Liz, Liziane. Ela já fez duas agora em mim. Depois eu vou postar as que ela faz, as que ela fez em mim já. E vou continuar tapando meu braço. Hoje eu termino meu braço, né? De sombra. Primeira mão usada. Depois vai vir mais uma segunda. Segunda e terceira eu quero deixar bem em preto. E para não sofrer tanto, eu faço na manha. Na manha do ganso. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui e um beijão que agora eu estou preparando. Aqui.